Israel Adesanya levanta a bandeira branca e expressa admiração por Alex Powhatan. Quatro confrontos juntando MMA e kickboxing, uma rivalidade que tomou grandes proporções nos últimos anos, mas que, aparentemente, ficou dentro do octógono. Ex-campeão dos médios, Israel Adesanya levantou a bandeira branca na animosidade com o atual dono do cinturão dos meio-pesados e fez questão de lembrar que não tem qualquer sentimento ruim pelo lutador brasileiro. Abre aspas, eu já fui nocauteado brutalmente antes. Um salve para Alex Powhatan. Sim, claro, não sou um hater. Estamos todos juntos neste jogo, certo? Estamos todos tentando dar vidas melhores para nossas famílias, todas as gerações e tudo mais. Ele conseguiu isso, disse Adesanya. Quem venceu? Alex Powhatan e Glover Teixeira divertem fãs em disputa de tapas. Os amigos Alex Powhatan e Glover Teixeira voltaram a atacar. Nas redes sociais, o campeão dos meio-pesados registrou uma disputa de tapas com o treinador. O momento de descontração divertiu os seguidores do ícone brasileiro do MMA. Duas crianças, escreveu Powhatan em seu perfil no Instagram. Campeão do UFC, Pantoja afirma se sentir desmerecido por brasileiros e cita a diferença com os Estados Unidos. Campeão dos Moscas, Alexandre Pantoja desabafou sobre sua relação com o público brasileiro. Em entrevista ao podcast Trocação Franca, a estrela Tupiniquinha admitiu se sentir desmerecido por parte dos fãs. O atleta chegou a citar a diferença de tratamento entre seus fãs e os de Ilha Topuria, recentemente coroado no Peso Pena. Abre aspas. O brasileiro em si não está dando o real valor. Nunca deu, de fato. Anderson Silva é muito mais respeitado aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Não sei se é porque não passa na Globo. Porque, se passa na Globo, parece que o Brasil obedece. É muito difícil quebrar essa barreira. Apesar de termos Anderson Silva, José Aldo, esses caras são muito mais respeitados aqui. A gente saiu daí tudo como vagabundo. Ninguém ajudava a gente. Você vê o Ilha Topuria, foi campeão, foi para o estádio do Real Madrid, ganhou o Aston Martini. É foda. Só tem futebol aí. Muito complicado. Disse Pantoja. O lutador, então, seguiu comparando a diferença de tratamento entre fãs brasileiros e norte-americanos. Abre aspas. Você sai do Brasil como vagabundo, chega aqui e o cara fala que você tem o conhecimento que ninguém pode ter no mundo. Você é foda. Toma o visto. É uma parada muito difícil de se obter. O governo te enxerga dessa maneira e você enxerga um respeito diferente que você não tem no Brasil. Encerrou. Cigano não estava no mesmo nível de Verdun na primeira luta no UFC? Cara, ele era um cara muito bom, muito habilidoso, mas ele não era do seu nível ainda. Foi despontado. E criou aquela insegurança. O Cigano é um cara que me impressionou muito. Do começo, da habilidade. Ele não era habilidoso, não era nada técnico. Chegava na cara de merda sempre de vontade. Eu pegava ele seis vezes. Até você cansar, o cara estava empurrando o teu peito e falando, vamos de novo, vamos de novo. Tinha treinos quando ele entrou mesmo no profissional, tinha treinos que ele já tinha caras que ele tomava dura. O cara, com um ano depois, eu vi ele batendo em todos eles. Forçado legal, né? E tu vê, esse episódio que a gente fez, esse é o nosso segundo episódio que a gente está fazendo do podcast. Até queria falar, as pessoas perguntam, né? Porque antes era o Nem Me Viu Podcast, hoje em dia é o dos nossos podcasts. Eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Tudo a ver comigo. O canal é o mesmo, o mesmo canal, tudo igual, mudou o nome pelo fato de eu mudar para São Paulo. Estou aqui em São Paulo, é difícil, às vezes as pessoas falam, mas por que o Verdun? É difícil levar o cara para Florianópolis. É difícil levar, é a passagem, tem que convidar para almoçar, tem que pegar o cara cedo. O cara mesmo fica incomodado. Sair daqui da rotina dele. Sair da rotina, tirar o cara. É o dia inteiro, não tem como ir para Florianópolis e voltar, sabe, em duas, três horas e acabou. Não, tem que chegar às dez da manhã e tu vai voltar a chegar em casa às dez da noite, entendeu? Então era difícil por isso, né? E pelo nome também, eu acho que tem tudo a ver comigo, eu chamo todo mundo dos nossos, né? É uma técnica, é uma gíria que a gente tem do sul, né? Dos nossos e tem um dos meus também, né? O Gaúcho fala muito dos meus. E aí, dos meus? Dos meus também tem, tem. E aí, dos meus? Mas dos nossos, eu uso mais, dos nossos. E comecei a falar dos nossos, dos nossos. Aí quando eu não vi, ficou. Ficou, ficou a marca dos nossos e eu vou botar dos nossos podcast e tem tudo a ver, né? Então eu quero trazer só a galera que é dos meus, que é dos nossos aqui, né? É o que é importante. Estava falando do Rodrigo sobre o Cigano, né? A gente fez o primeiro e até me impressionou porque a gente ficou 15 anos de rivalidade. Caramba! A gente nunca tinha conversado, Rodrigo, nunca. Foi a primeira, foi exatamente aqui, a gente conversando, entendeu? Que loucura, né? Vocês não te contaram ele dentro, não? Trocaram uns tapas e depois vieram, né? Imagina, aí vai apanhar de novo pra lá e chega aqui, né? Apanha lá e vem depois. Faz as passas aqui ao vivo. A gente fez a brincadeira também, daí eu tinha que, bô, chamar de papai é foda, né? Papai é foda, né? Eu falei, não, vou lutar contigo de novo, porque se eu lutar contigo de novo e eu perder de novo, tu vai pedir música num fantástico, né? É foda, né? É foda, foda. Três aí, daí não dá, né? Mas foi muito legal, tipo, você, né, competiu com o cara, um dos seus maiores rivais. Sim, foi, foi, com certeza. Você lutou com alguém duas vezes, esse cara, né? É, o Travis Brown, mas não se compara com a rivalidade, não tinha, era muito, a do Cigano foi muito maior. Eu posso contar, né, quando a gente soube, o Cigano tava treinando pra lutar contigo e ele tava num nível muito crescente, era um cara bom, cenário nacional. Ali tinha, sei lá, suas dez lutas. Lá em 2007, né? Lá atrás. Lá atrás, tinha lá suas dez, onze lutas de MMA. E a primeira luta dele no UFC. No UFC, e ele foi chamado pra lutar contigo. Você tava muito no top. Você tava o quê? Entre os três do mundo ali, não era não? Sim, sim. Você ia lutar ali com aquele gigantão ali, você tava cogitado pra lutar pelo, até com o campeão ali, né? Pelo título da Capocané. Pelo título, você tava ali, era você o campeão ali, você tava no meio. E aí, quando veio a notícia, cara, ele era um cara muito bom, muito habilidoso, mas ele não era do seu nível ainda, foi despontado. E criou aquela insegurança. Mas ele pegou um campeonato em dois meses, cara. Esse cara começou a bater em quem ele não batia. Lá no Rio, no Rio de Janeiro. Lá no Rio começou a bater, em quem ele não batia foi de caramba, velho. Cara, agora eu tô levando o pé que o bicho pode fazer uma frente, vai lutar. E aí, eu dei uma palestra em Vegas no dia e voei pra lá. Onde foi a luta mesmo? Foi, eu acho que... Aí tu me quebrou, né? Aí é muito tempo atrás, eu não me lembro onde é que era. Acho que depois a gente foi, não. Em Las Vegas não foi. Não foi em Las Vegas. Não foi em Las Vegas, não. Não foi em Las Vegas. Não foi porque eu dei uma palestra em Vegas. Eu dei uma palestra em Vegas e fui pra lá. Quando eu cheguei lá, ele tava tenso. Porque o quarto da gente, você lembra, ele tava muito próximo? Sim. Pô, o nosso quarto tava aqui, o quarto de vocês tava ali. É verdade, é verdade. Naquela porta. Normalmente o UFC não faz isso. Mas botou vocês em um quarto muito próximo. E eu cheguei lá e vocês estavam gritando. Pá, rei, pá, pá, pá. Cara, e ele tava, ele tava tenso, cara. Aí eu fui alongar. Eu fui alongar, ele sentia ele muito tenso, a musculatura tensa, cara. Tava tenso, tenso, tenso. Saudando, entrou no quarto e perguntou. Pô, e o teu garoto? Pai, ele é bom? Falei, não, o garoto é muito bom. Pai, ele tem um app, é muito bom. Pá, pá, pá. Defende bem queda. Pô, vai fazer uma frente, né? Vai fazer uma frente aí. Cara, aí saí. Falei, meu irmão, falei, patrão, velho. Agora, querida, tá na expectativa. Tá na expectativa. Tá na expectativa você. Fazer com essa serviço aí. Caralho, mas realmente foi assim. Claro, tá louco. Era pro desafio mental, mental, pro cara. E você é um cara renomado, né? A gente falou sobre isso também, né? Da luta lá daquela vez. Ele falou pro Vitor, tava foda porque, pô, era contigo. Era diferente, era outro nível, não sei o que. Era outro nível, era outro nível, era outro nível. Impressionante, velho. Ele foi numa linha reta, né? Ele me ganhou aqui e virou campeão. Virou campeão. Ele depois não perdeu mais. Pum, ele virou campeão. Ele fez uma linha reta. A gente até falou sobre isso, que ele fez a linha reta. E eu saí, depois dali eu saí fora, que era o meu último outro contrato. Eu saí, fiz uma volta, ganhei do Fedor e voltei e virei campeão. Ele teve essa... Foi assim, né? Ele, pum, e eu fiz a curva, ganhei do Fedor, voltei e virei campeão. E você pegou outra geração. Você foi campeão na geração dele, já tinha descido um pouco mais, né? Sim, sim. Você já tinha perdido o título, daí tava com o Caim Velasquez, né? Lembra? Tava com o Caim Velasquez, é verdade. Duríssimo, cara. O Paço tá louco, velho. Muito legal ir. Tava com o Caim Velasquez. Tava com o Caim Velasquez. Tava com o Caim Velasquez.